Vamos falar agora sobre o setor que movimenta boa parte da nossa economia, a produção calçadista, que teve uma reação durante esse ano de 2022, mas a previsão de crescimento é um pouco menor para o ano que vem, segundo os especialistas. 7 horas e 19 minutos, quem vai trazer os dados é o Celso Kinder, direto na redação. O que vai ter esse crescimento menor, Kim? A gente traz toda a informação aqui no JR23, a inflação mundial, a escalada dos juros norte-americanos e o endividamento crescente das famílias brasileiras deve ter esse impacto no crescimento do setor calçadista em 2023. Neste ano corrente de 2022, o crescimento deve ser na faixa de 3,9% na produção, enquanto no próximo ano o incremento deve ser mais tímido, na faixa de 1,6%. Esses e outros dados foram divulgados ontem, dia 9, durante a análise de cenários, evento digital realizado pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, a Bicalçados. Entre vários pontos, foi destacada a queda da importação dos Estados Unidos, a crise argentina e a retomada das exportações chinesas, que tem impacto nos nossos principais mercados para calçados. Segundo ela, os especialistas, entre janeiro e setembro deste ano, a produção de calçados alcançou 621 milhões de pares, 4,7% mais do que no mesmo período do ano passado. A dinâmica de crescimento, no entanto, tem arrefecido nos últimos meses do ano, para 2022. A projeção é de um crescimento de 3,9% na produção de calçados, fechando o ano com cerca de 851 milhões de pares produzidos. Já para 2023, a previsão, como a gente disse, é de um crescimento mais tímido de apenas 1,6%. Pois é, muito interessante a atualização dos dados e essa análise que é feita por especialistas, principalmente da Bicalçados, que é a Associação Brasileira de Calçados, e a gente torce para que o segmento continue crescendo, assim como teve um bom resultado nesse ano de 2022.